O senhor, o senhor sabe quem disse, todo corpo mergulhado na água recebe um impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado. Olha, compadre, esse negócio de poesia eu não manjo nada. Ei, por favor, por favor, o senhor aí, o senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra. Cavaleiro, cavaleiro, poligamia é o nome do crime que uma pessoa comete casando-se várias vezes. Bigamia, quando se casa duas vezes. E quando se casa uma vez só? Monotonias. O senhor sabia que nós temos três aparelhos? Ou seja, o aparelho digestivo, o respiratório e o circulatório. Qual desses aparelhos o senhor mais usa? É o aparelho sanitário. Amigo, o senhor sabe em quantas partes se divide o corpo humano? Em três partes. E o senhor sabe quais são? Homem, mulher e criança.